Mais uma audiência pública vai movimentar o Supremo Tribunal Federal para o ano que vem. O tema desta vez são as queimadas que ocorrem nas lavouras de cana-de-açúcar em São Paulo. Essa audiência pública foi proposta pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. A intenção é debater a polêmica sobre a queimada da palha da cana-de-açúcar que acontece no interior de São Paulo, em especial no município de Paulínia. O tema teve a repercussão geral reconhecida. O ministro Luiz Fux é o relator de um recurso extraordinário que envolve a Constituição Estadual Paulista, que autoriza a queimada desde que observados padrões de controle, e uma lei municipal de Paulínia, que deixa claro que as queimadas afetam a economia e a saúde dos trabalhadores e da população local. Essa divergência chegou ao STF. A proposta da audiência pública é ouvir órgãos e entidades, como a Embrapa, a Agência Nacional das Águas, os Ministérios do Meio Ambiente e Agricultura, além da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil. Os interessados devem confirmar a presença por meio do e-mail queimadaemcanavial.stf.jus.br até o dia 28 de fevereiro de 2013. A previsão é que a audiência pública aconteça ainda no primeiro semestre do ano que vem. Muito bem, para falar mais sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Justiça a consultora jurídica Gisele Dantas. Muito boa tarde, Gisele. Obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Vamos começar perguntando qual é a grande controvérsia neste caso. Boa tarde, Paulo. Bom, na verdade, a grande questão aqui é em relação à competência dos municípios para legislar sobre o direito ambiental e também competência do Tribunal de Justiça dos Estados para poder apreciar a constitucionalidade ou não de leis municipais, tendo como referência a Constituição Federal. Então, neste caso em especial, o que nós temos é uma legislação, uma constituição do Estado de São Paulo permitindo a utilização do emprego do fogo para situações dessa natureza e uma lei municipal do município de Paulínia proibindo o emprego de fogo como vedando por completo a utilização do fogo no preparo do solo em todo o município. Então, em razão desse conflito, a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso extraordinário. Os ministros agora se debruçarão sobre esse tema e foi reconhecida a repercussão geral neste caso. Agora, essa matéria chegou a ser apreciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Qual foi o entendimento da Justiça paulista para este caso? A Justiça do Estado de São Paulo entendeu que essa lei municipal, ela é constitucional, que cabe realmente ao município avaliar as consequências, os malefícios ou não dessa utilização do emprego do fogo no que diz respeito à palha da cana-de-açúcar. Então, até porque, segundo os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, é a sociedade, é a população local, a sociedade local que acaba sofrendo com a fuligem, com a questão da sujeira e com todos os demais malefícios, inclusive destacando que essa situação geraria até queda na qualidade de vida da população. Então, por essa razão, o Tribunal de Justiça entendeu que a lei municipal, ela é constitucional, ela não ofenderia a Constituição do Estado de São Paulo e nem mesmo a Constituição Federal. E com relação ao Estado, o que o Estado de São Paulo tem a dizer sobre este caso? O Estado argumenta que o município não poderia legislar contra o que está previsto na Constituição Estadual. De acordo com a Constituição Federal, a competência do município, ela seria uma competência suplementar e uma competência concorrente. Mas não poderia essa legislação municipal ir contra o que a Constituição Estadual permite. O Estado também argumenta que existe todo um aparato no âmbito do Estado de órgãos especializados com competência para apurar quais são os malefícios diretos e indiretos no uso do fogo na plantação da cana. E também argumenta que existe todo um órgão que não só dispõe de pessoas, de profissionais especializados, como também de aparelhos técnicos que podem, com precisão, medir esses impactos. Então, desde que o emprego desse fogo seja utilizado respeitando padrões de controle ambiental, isso seria perfeitamente possível e por essa razão entendem que a lei municipal é inconstitucional. Agora, o que fundamentou o reconhecimento deste caso como repercussão geral aqui no Supremo Tribunal Federal? A repercussão geral, Paulo, é um instrumento, uma ferramenta jurídica que foi, inclusive, reconhecida por meio da Emenda Constitucional 45, conhecida como a Reforma do Judiciário. Então, toda vez que num recurso extraordinário se tem em debate uma questão que extrapola os interesses daquelas pessoas que estão recorrendo aqui no Supremo Tribunal Federal, é possível que seja reconhecida essa repercussão geral e, a partir daí, os ministros, a decisão que vier a ser proferida pelos ministros num determinado caso, passa a ser obrigatoriamente observado pelas instâncias inferiores em casos semelhantes. Então, quando se tem uma matéria relevante do ponto de vista social, jurídico, econômico, político, é possível, sim, o reconhecimento dessa repercussão geral e, a partir daí, os ministros, então, julgam um caso em especial, mas aquela decisão passa a valer para todos os demais casos semelhantes. Essa repercussão geral, ela é reconhecida por meio de um plenário virtual. Os ministros não precisam se reunir fisicamente para poder decidir ou não pela repercussão geral. É feita uma votação, na verdade, e a partir dessa votação é que se tem ou não o reconhecimento da repercussão geral. Agora, mais uma pergunta seguindo essa linha aí, qual é o critério para a escolha dos debatedores na audiência pública? A audiência pública, ela tem como finalidade esclarecer um ponto específico em relação a uma matéria que os ministros não detêm em conhecimento técnico sobre determinado assunto. Então, neste caso, por exemplo, todos os impactos que podem ou não advir do uso do emprego do fogo no que diz respeito ao preparo do solo na plantação da cana de açúcar. Os debatedores, eles acabam sendo escolhidos com base na relevância técnica que eles têm para poder contribuir no debate. Então, com a audiência pública, se tem um canal de diálogo entre o juiz e uma sociedade técnica especializada que poderá trazer contribuições específicas relacionadas a tanto a experiência de estudos, de prática, que cada uma dessas pessoas que têm autoridade e estudo em relação a um determinado assunto. Então, são esses os critérios avaliados. Se a pessoa tem autoridade e relevância naquele tema para poder trazer e incrementar o debate e aí subsidiar os ministros em relação às decisões que serão proferidas. Agora, uma última pergunta com relação a esse tema. Não sei se você já respondeu isso aí, mas em que situação os ministros convocam uma audiência pública aqui no STF? É toda vez, Paulo, que na verdade se tem uma matéria cuja discussão extrapola os interesses daquelas pessoas que estão recorrendo. Então, quando tem um caráter público de interesse relevante do ponto de vista social, econômico, jurídico ou econômico, nessas situações é que os ministros convocam a audiência pública. Então, o Supremo Tribunal Federal já tem uma trajetória de abrir as portas do Supremo para trazer as pessoas da sociedade civil para debater temas importantes. E a partir desse debate, os ministros acabam tendo elementos técnicos para poder decidir em cima desses recursos, desses temas que chegam ao STF. Muito bem, Gisele. Acho que no ano que vem nós teremos muitas audiências públicas movimentando a Corte do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço.